A energia, de modo geral, pode ser definida como a capacidade de realizar um trabalho ou como o estado da realização de um trabalho. Na prática, a energia pode ser o melhor sentido do que definido. A energia mecânica é a energia produzida pelo trabalho de um corpo e pode ser transferido a esses corpos. Em outras palavras, a energia mecânica corresponde à ação da energia cinética, produzida pelos movimentos dos corpos com a energia potencial elástica ou gravitacional, produzida por meio da interação dos corpos relacionada com a posição dos meios. Para identificar, quem sempre não pudesse um lançado deve diminuir uma determinada distância. A distância do solo que possui energia cinética, uma vez que está em movimento, é a dificuldade, mas a energia potencial é o gravitacional, medida pela força da realidade que é sobre o objeto. A energia mecânica corresponde à resistência de ambas energias. Vou lembrar que, de acordo com os termos da transformação, é dividida a energia cinética, o Joule, que é o Joule. A energia cinética é a energia associada ao movimento do escovo. No grego, o termo cinética significa movimento. Qualquer corpo ou movimento é capaz de realizar o trabalho, portanto, possui energia. Que neste caso é chamado de cinética. A unidade de medida da energia cinética no sistema internacional é o Joule, em homenagem ao cientista inglês. A energia potencial é um tipo de energia que o corpo não há no laseiro. Quando o sistema arruma está à distância de um referencial de atração, e atacional potenciado a uma mola. Existe uma forma de energia que está associada à aposição, ou melhor, uma energia que fica amadenada, pronta para cima de se achar, quando desliga, é que a forma de energia está de novo de potencial. Quando discutimos com os seus trabalhos, falamos sobre os dois casos especiais. O trabalho do período e da força elástica. Estes trabalhos dependem da trajetória que conduzem a um conceito de uma nova energia, energia potencial. Resolução. Resolução. Tchau. Resolução, o valor da velocidade é de 5 metros por segundo e o valor da energia cinética é de 25 joules. E a fórmula da energia cinética é energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A partir daí, substitui na fórmula. E resolvemos os meios pelos extremos e a potência. Multiplique a massa por 25 e teremos 50 igual a 25 massa. Passa a letra para o lado, número para o outro. Multiplique tudo por menos 1. Sendo assim, 25 e 50 ficam positivos. Isola a massa e divide 50 por 25. Sendo a massa 2 quilogramas. Tchau.